Fala Shinobis do Youtube, Irokazu aqui, começando mais um vídeo de Sekiro Shadows Die Twice no canal Dessa vez o vídeo é do final Shura do jogo E esse final ele não precisa necessariamente de um guia, é só você obedecer o código de ferro quando você encontrar o Coruja após a invasão Shinobi Mas tem dois chefes depois disso, ele vai acionar dois chefes que você vai enfrentar, a Ema e o Isshin Então no caso eu vou aproveitar para fazer um guia desses dois chefes e já deixar eles aí no canal Porque tem muitos outros chefes que eu quero fazer um guia para ajudar vocês aí Então vamos lá Eu acho essa cutscene cara, muito massa, porque sinceramente quando eu fiz, isso aí foi a primeira vez que eu fiz o final Eu não esperava que fosse a Ema a primeira luta, eu esperava que já fosse o Isshin E mano, eu adoro quando aparece tanto em filme, tanto em jogo, personagem feminina na era Sengoku Mano, é muito foda E ela, puta que pariu mano, foi treinada pelo Isshin E vocês vão ver na gameplay que os ataques dela praticamente são os mesmos E olha o conceito de arte desse jogo cara Eu acho incrível bicho, eu sinceramente Olha que da hora Pronto, agora a gente vai para a gameplay O que vocês tem que fazer? Pressionar ela e dar parry quando ela atacar Quando ela tentar te agarrar, você simplesmente pula Eu vou de propósito, eu vou ser atingido em uma parte do vídeo Só para vocês verem o que acontece se vocês não pularem Quando ela começar esses ataques rápidos, vocês dão parry até o final Porque o lobo automaticamente vai fazer ela perder a postura Aí você pode atacar livremente Quando ela fizer isso, ela vai tentar despertar Counter Mikiri Esse é o Counter Mikiri mais fácil do jogo Ataques na horizontal, que vocês sabem que não dá para dar Counter Mikiri E vocês simplesmente vão pular Golpe rápido, desarmou Atacou Olha só Agora eu vou deixá-la acertar Olha o dano Olha o ataque na horizontal, pulou Atacou de novo Acabou a luta Ela é bem simples Mano, é só você pressionar Não deixá-la usar Porque ela tem aquele dive do Ichin Que ela usa uns ataques especiais Que você tem que correr Porque dá dano mesmo Dando parry Mas enfim É uma batalha muito simples E agora É a parte que eu tenho certeza Que muitos de vocês xingaram pra caramba Pelo menos os que fizeram esse final Que vocês viram que iam enfrentar o Ichin de novo Esse Ichin é o seguinte Ele vai ser o Ichin da primeira forma da luta do Ichin A espada, a divindade da espada lá no final do jogo Só que tem algumas diferenças Uma delas é o seguinte Se você tentar atacar ele Sem parar Quando ele estiver parado Ele vai desviar e te atacar rapidamente Muitas das vezes Não dá pra dar parry nisso Então O meu conselho é Antes de tudo Não deixe Não entre em uma ação Que você vai atacar ele Quando ele estiver parado Simplesmente espere ele atacar que nem louco E dar parry Quando ele tentar te espetar A gente usa o Counter-Mikir Vocês vão ver isso agora Saca só Ele tentou te atacar Vai dando os parrys Tentou esse ataque Conta até 3 e desvia pro lado Tentou esse para te espetar Counter-Mikir Desvia pro lado Sempre contando até 3 Porque ele demora Se você desviar na hora errada Ele vai te acertar do mesmo jeito E aquele ataque Dá muito dano Quando ele estiver parado Eu ataquei ele Ele desviou E já veio contra-ataque Se isso acertar Contou até 3 Desviou pro lado Vai tentar te espetar Counter-Mikir E continua pressionando ele Olha só Até 3 Desvia pro lado Ficou vulnerável Ataca Dê o parry nos ataques Quando ele fizer essa postura Espera ele parar de fazer ela Pra ir pra cima Porque senão Ele vai te acertar com um golpe rápido E também vai tirar mais da metade do HP Aí quando ele chegar na segunda forma Usa as bombinhas Pra você Poder dar um ataque nele Tirar HP nessa parte É essencial Pra poder Aumentar Quer dizer Abaixar a regeneração De postura dele Mas é praticamente a mesma coisa Quando ele tentar Te dar o ataque Por cima Saca só Vocês vão contar até 3 E desviar pro lado Depois que ele fizer o ataque de fogo Ataca Tentou espetar Counter-Mikir Esse ataque Vocês vão achar um lugar Onde não tem fogo no chão Fiquem parados E esperem ele pra cima Aí vocês continuam Dando parry Porque Esse ataque Demora pra acabar Fez o ataque de fogo Tentou espetar Counter-Mikir E continuou Continuou pressionando Desviou Ataca Acabou a luta Morreu É só A primeira fase Lá do Exim É a divindade da espada Então é super simples Eu espero Mesmo que eu tenha ajudado vocês Com esse guia Porque É risível Como esse chefe É fácil Em comparação Ao final normal Do jogo Aí você vai ganhar Aquele golpe Que ele estava usando E é isso aí Curtam o final Shura De Sekiro Shadows Die Twice Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo Guia de Sekiro Um grande abraço A todos vocês E Fui Tchau Se lutar é minha cabeça... Isso tudo está dentro da minha mão Os os homens... Os homens... Os homens... Vocês vão me dar a peça! Eu... Eu... O que é isso? Não é... você... Você não é Shira! Você não é Shira! Você não é Shira! Você não é Shira! Você não é Bethesda! Você não é Shira! Você não é Shira! Eu sempre gosto... Ele se tornou a fonte de destruição. Ele se tornou a terra até depois. Legenda Adriana Zanotto